Negócio tão, vamo ver aí. Ok, vai tu? Agora, eu não era espoir de ser assim. Não era espoir. Sim. Me, madaf***a. Pô, é que eu fico sem balas. Isso é impossível. Isto tem que ser o máximo stealth possível, senão não dá. E agora nem balas tenho para ir lá lutar. Isto é muito alto, não consigo. Estou morto. Estou morto. Estou morto. A minha íntima, posso acontecer de sair aqui vivo. Eu não sei por que eu quero te matar, mas eu faço! Não, eu não! Fogam muito! Quase! Ok, bora! Como eu já ouvi, não era para ser nada desse passado! Eu não sou um traitor! 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 Aguenta! 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 Aguenta!